Fala, galera do YouTube! Fala, Tatiana, com o pessoal do YouTube. Que tal? O prédio inteiro ouvindo a gente falar. Estamos aqui hoje indo pra quem? Pra onde? Pra onde? Tentando. Tentando. Pra quebrar isso aqui. Quanto custa isso, gente? Olha aqui, porque hoje você é a nossa protagonista do vídeo. Já trouxe o doutor Luiz, a Silvia, o meu marido, minha mãe, todo mundo veio e hoje eu vim consertar o ombro da minha irmã, que eu estraguei gravando os meus vídeos. Que ela fica com essa posição aqui, ó, o tempo todo. Já estava estragada. Ah, tu sabia que tem muita gente que queria mexer no telefone no WhatsApp e fica com o ombro ferrado? Fiquei com o ombro e o ombro também. Ô, Tati, o que que você tá sentindo no seu ombro? Fala aqui antes de você entrar ali. Tem bússis no seu ombro. Tem bússis? Isso, gente! Olha ele gritando. Você foi profissional, hein? Você tá assim agora. 40 minutos esperando vocês. A culpa não é minha, a culpa é da barra da Tijuca, doutor. Ela é marombeira raiz, não é Nutella. Ela é marombeira raiz e faz dieta. Ela é marombeira raiz. Treina a Vera. Fora do padrão, mas sempre acima da média. Doutor, Diga-me! Seguinte, eu estraguei o braço da minha irmã, ela gravando um vídeo pra mim. Assim, né? Segurando assim, né? Fica assim, não sai dessa posição. Exatamente assim. E ela ainda coloca isso aqui ainda. Ainda tem a mochila. Só que tem várias pessoas que fazem isso o tempo todo, sabia? Muitas pessoas ficam o tempo todo com o telefone assim. Sim. Eu, por exemplo, consegui hipertrofiar mais esse ombro do que esse. Inclusive é você. Agora eu fico assim, fazendo aquela troquinha ali direto. Vamos lá. E seguinte, eu preciso muito dela porque a minha equipe é ela, eu e a minha mãe. Eu também, porque eu tô gravando agora. Olha lá, você é da equipe. Doutor, resolva ela pra mim. Vamos lá, vai lá. Eu tô sendo ver meu joelho, meu quadril, minha cervical, minha enxaqueca. Ele acabou também enxaqueca. Minha de... prisão de ventre. E até meu papo. Você conseguiu receber meu papo. Teve resultado? Mentira. Quer dizer... Legal, melhorou. Tem noção que eu fiz uma limpo nessa região aqui e não adiantou? Porque não tinha gordura. Não tinha gordura muito grande. Doutor, a Cris falou assim, você queria que eu lhe passe o quê? Não saiu gordura aí. Era muito músculo, cara. É isso, doutor. Resolve então esse ombro aí, pelo amor de Deus. Vamos avaliar. Vai, Tati. Vamos lá. Como é que é a dor? Vocês estão no ombro? Sei. Como é a dor? No meio. Na junta? É. Tá. Ele... Nessa junta aqui. Vamos lá. Aqui. Nessa junta. Eu sinto nisso tudo. Nisso tudo. Nessa parte mais de frente? Não, tudo. Nessa parte mais de cima? Nele todo. Ou atrás? Ah, nele todo. Tá. Tudo em volta. O dedo também. Tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Você acha que a dor vem do ombro? Ou é a do cotevelo? Reflexo? Não, gostoso. Eu trabalhava com o fenômeno. Eu estava com uma cama pra ver onde cortava o fio. Ou seja, acho que você já tinha... Aí eu adquiri uma leque e tal. Eu fui no fio, 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 fio... Desde quantos? Isso... Isso... Devia ter umas... 20 anos. Hoje que eu tô com o fio. De lá pra cá você sente essa dor? Não, porque como eu não fazia muito desisto... Do estimulado. Ou não ficava com esse... Parado, né? Voltou quando a dor? Voltou a sentir quando? Depois que eu comecei a gravar. Gente... Por quê? Não, não é. Porque eu fico com o celular... Fico com isometria. Muito tempo parado, né? Naquela posição. Então ele força e... O meu ombro também vai começar a ficar assim, sabia? Muito tempo parado. Será que é uma dor no ombro? Ou será que é o gestual? É, não sei. Você fica muito tempo parado com o seu ombro? Com esse braço assim gravado? Você gravou isso, filha? Não. Se você ficar muito tempo gravando, o seu ombro vai doendo. A gente tem que entender. Eu vou fazer uns testes aqui, mas dependendo do que você esteja me relatando, o problema tá... O gatilho é esse. E a gente fica creca aí. Ficar segurando? É, porque você tá sobrecarregado demais ainda. Tem algum mecanismo que ele possa por telefone pra... Exatamente. O que eu sugiro? Você comprar, tá? A patroa. É, já viu um... Exatamente isso, ó. É um suporte que fica aqui assim. Ao invés dela ficar assim, ela vai segurar aqui e vai ter uma haste aqui que ela fica assim, ó. Perfeito. Porque qualquer pessoa, você aí que tá me assistindo, pega uma caneta e fica assim um minuto. Vai chegar um minuto, a caneta vai estar pesando dez quilos no seu ombro. Entendeu? O problema não é o ombro, sim o que tá te causando a dor. Mas a gente vai avaliar. Eu vou fazer alguns testes clínicos, físicos, pra saber se tem algum dano em alguma estrutura. Pra gente também, é, tratar. Perfeito. Tá bom? É, não me processando. Não me processando, não. Tá. Tem um dispositivo que ele quer até estabilização de imagem. Ela ama e a câmera é bom treino. Quanto que é isso? Cinco mil trânsito e quinze. Mas tem uma empresa aí que quiser fazer parceria. Por favor, mandem três logo. Já deixam aqui, uma na casa da Silva, outra na Oximoli. Avaliando aqui, ó, eu percebi que tá tendo um estalo. Crack. Faz de novo. Desce. Vai de novo. Desce. Agora não fez o barulho. Não fez. Mas ele tá instável, né? Tá instável. Aí vem a dica, hein? Segura aí. Tava, tipo, meio que tentando sair, e agora ele tava na volta. É. Eu já coloquei a mão aí, eu já vi. É. Ficou assim. Gente, mas tá. Ela tava levantando aqui, ó. Isso aqui é a clavícula. Isso aqui é a escápula. Isso aqui é atrás. Ela tava levantando, a cabeça do húmero tava fazendo impacto aqui, ó. No acrônimo. Tava. Clack. Clack. E aqui passa, por isso que ela sente no braço também. Porque aqui passa o suco do tendão do bíceps, ó. Tá vendo? A cabeça longa do bíceps. E a cabeça curta do bíceps se insere aqui. Tá? Então pode estar tendo impacto aqui. Compressão, atrito, inflama. E isso aqui é o tendão do suco espinhoso. Aham. Que muita gente tem lesão parcela do suco espinhoso. Por instabilidade. Agora vou fazer um teste de compressão com ela, tá? Eu vou chocar essas estruturas aqui, ó. Vê se ela vai sentir. Dor. 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 Ai. Ai. Parece que tá saindo do lugar. Dói, né? Ó. Parece que tá saindo do lugar. Observou? Uhum. Então ela sente dor. Isso aqui eu tô... Ó. E aí fez um clique. Então realmente tá tendo impacto. E aí, o que que faz? Então, eu vou avaliar pra saber se a mecânica ali não tá com engrenagem boa. Eu vou ter que avaliar músculo, vou ter que avaliar articulação. Enfim, a escápula, tá? Porque a escápula é uma articulação, vamos dizer assim, falsa. É? Ela não se articula com outra articulação. Uhum. Ela tem vários músculos que envolvem ela. E aí fica a dica. Fechou atenção no que ela falou? Tá instável. Sai do lugar. Ou seja, ela tem uma instabilidade. O que que a gente vai ter que fazer, além do aqui, do dever de casa? Fortalecimento para o ombro. Fortalecimento de músculos específicos pra melhorar a estabilidade. Que legal. Porque com a estabilidade, o osso vai parar de dar esse atrito. Porque aqui tem a escápula, tá? E aqui onde ele se acopla. E os músculos do manguito, o famoso manguito, é que fazem a estabilidade. Eles fazem o que? A coaptação. Então tem que fortalecer o local. Fortalecer o manguito e um outro músculo muito importante, que é o cerrático. Que é o cerrático que vai estabilizar, de fato mesmo, o número dela. Inclusive, a gente vai pra academia hoje. Você poderia dar na academia alguns exemplos no próximo vídeo? Tem. No próximo vídeo, exercício pra... Manguito. Manguito pra estabilizar. Entendi. Tem várias dicas sobre isso também. Deu fazer antes do treino? Ou depois do treino? Tá? Então fica aí a dica. Como fazer. Então no próximo vídeo, na academia, você explica, né? Isso aí. Porque os veterinários glutes juntos, né? Glute, tá? Treinei ontem. Glute localizado. Só fazer aqui. Tranquilo. Ótimo. 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 Ela tá com um bloqueio aqui na primeira costela, ó. Ai, caramba. Só encostar já dói. Aqui mesmo, ó. Essa costela, ó. Essa costela aqui, ela comanda também toda a vascularização, vascularização e auxilia também na enervação, né? O ombro, ele pode tá... já solteu, ó. Ele tá mais anterior esse ombro aqui, ó. Só encostar dói, olha isso. Só encostar dói. Tá? Não tem que ficar aqui fortalecendo. Você faz isso com o manguito? Não. Tá, nem que isso, né? Eu vou fazer isso. Ah, então sai. Ótimo. Ótimo. Relaxa aqui pra mim, ó. Relaxa. Deixa eu pular a costela dela. Respira fundo. Solta lá. Respira fundo. Solta. Ótimo. A diferença. Só na manipulação. Já melhorou. Já melhorou. Tá até colocando a mola, não tá gritando. Não, mas já melhorou. Já melhorou, ó. Já melhorou. Já melhorou. Eu não posso ficar machucando as de sete de cenário aqui, que foi assim. Vai filmando. Nossa. O pai dele também tá desalinhado, também vai interferir no... Tá tipo uma linha torta, né? Tem um pouco mais pra baixo. Relaxou. Isso. Pronto. É sempre assim. Um lado tá muito preso, a gente manipula. E aí o outro, mais acima. Não é. Não foi a mesma via. Relaxa, tá? Isso. Isso. Aqui. Aqui. Respira fundo. Soltou. Não! Ai! Uh! Gente, você tá gritando? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Eu achei que tinha quebrado 15 costelas. Mas ficam lá embaixo. Ah, é? O que aconteceu? Calma aqui de novo. Relaxou. Relaxou. Soltou. Relaxa. Já foi. Relaxa. Relaxa, mano. Relaxa. Pronto. Tá doendo? Fala a verdade. Não. Nem pode doer, pessoal. Não pode, né, doutora? Não pode, que é força também. Mas na liberação pode doer? Porque eu sinto uma dor. A sua liberação, você sente porque você tem muito músculo. E muito nódulo. E os nódulos estão bem profundos. Então eu tenho que chegar na camada mais profunda. E eu não quero agulha. Porque a liberação miofacial profunda. Ah, entendi. É diferente de liberação com tortura. Tem uns vídeos na internet que a gente... Não, isso não é tortura, não. Não é tortura. Não. Entendeu? Exatamente. Tem que não deixar ver nem claro. É. Tá? Dói, dói. Mas não dói tanto. Não, não é uma tortura. E quando acaba, não tem lesão. Ela sai daqui relaxada. Quando começa, quer sair. Quando sai, quer voltar. É, exatamente. E aí, doutor? Deu jeito? Vamos ver. Eu acho que sim, olha lá. Vamos lá? Tá mais solto o ombro? Tá. Tá mais leve? Aperta ali onde você apertava trabalhando. Olha aqui, ó. Ó, já até relaxou aqui. Aqui ela sentia bastante dor. Aqui ela vai perceber a diferença. Não sente todas? Tem tensão ainda, mas não encontrava. Bem, bem foquinha. Bem áudio, né? Bem... Áudio. É porque é um processo gradativo. Não adianta ela ter querido consertar com uma visita só. É. Fica em pé aí. Ela tá mais... Ela tá com quanto tempo nesse tipo de funcionário? Deve ter uns 10 minutos antes. Nesse estado. Então, o estado de alerta tá ativado, né? Vai ver se daqui a pouco, ó. É. No último ano inteiro ela trabalhou segurando muito seu nome. Tá. Deixa aqui. Pois é que a pouco tem vídeo, tá? Vamos avaliar aqui, né? Viu? Caraca! Viu? Fui normalizar essa tensão. Pra quê? O ombro, ó. Desce esse. Pra quê? Pra ter mais espaço e não impactar. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Essa diferença. Agora o seu corpo vai começar a reagir num processo de cura. Pra quando você voltar aqui ele vai estar num estado melhor pra gente avançar. Junto com o fortalecimento que você vai fazer pra viver lá. Vem cá. Ela pode trabalhar hoje? Pode até passar, né? Hã? É de folga. Obrigada, doutor. Tamo junto. Vem pra lá e só. Até o próximo vídeo. E aí? 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 E aí?